E minha vida tem dois amores, dois rebanhos e dois senhores, dois destinos na minha mão Eu vivo sempre com o pé na estrada, tô em conta de uma boiada, sou aquele de profissão Pros filhotes que têm em casa, nunca faltam nas minhas asas, um pouquinho de água e pão Se eu demora, a saudade corta, pois deixei por detrás da porta, metade do coração Já tomei touro no braço, dispensei de bom e laço, e um longo alazão Quando vejo um boi desgarrado, sinto como se todo o gado está na base da minha mão Eu quero o fogo de uma fogueira e a limpa na hora de atuar em você O violão é o meu recado, vou correndo pro teu abraço, que é pra gente se merecer Iê, 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 a da saudade corta, morre não é que eu vou cantar Vou acender fogueira e apagar o limpeão Vou acender fogueira, remerciando o sangião Vou acender fogueira e tacar fogo no salão Vou acender fogueira, remerciando o sangião No forró do ar eu vou chachar e na sala de fogo reborgar A parede do cantinho armador, uma rede pra balançar em meio do amor Vou acender fogueira e apagar o limpeão Vou acender fogueira, remerciando o sangião Se é Gabriel Sá, música cultural e cantoria, remerciando o acender fogueira Já mandei assar o bode, fazer bichar de baião guisado de capote Vou acender fogueira e apagar o limpeão Vou acender fogueira, remerciando o sangião E cantando viajar, Pernambuco para iniciar Meu nordeste, meu nordeste, meu nordeste é bobo e cultural É juninho, seu menino ano inteiro é carnaval Vou acender fogueira e apagar o limpeão Vou acender fogueira, remerciando o sangião Vou acender fogueira, tacar fogo no salão Valeu, meu amigo, obrigado Pois é, porra, fico feliz Obrigado pelo amor, filho Tamo junto Vou acender fogueira Vem caminho com os acampos Vou acender fogueira Dentro do teu coração Valeu, gente, obrigado Até a próxima Obrigado, Triunfo, obrigado Tamo junto Gabriel Sal, pra quem quiser seguir aí, Gabriel Sal Oficial No Instagram